Eu tinha uma meta na época, a gente tinha morado fora para aprender inglês e queria aprender mais coisa. E fui morar no Japão porque, nossa, o Japão é o besto da tecnologia, o besto do tudo, os caras estão avançados além sempre. Então eu tive essa ideia de ir para o Japão e conversei com o pessoal lá e eles aceitaram o Nobo e disseram, Vá, volte que a gente conversa. Foi bem desse jeito mesmo. Cara, que massa. Então tu foi, saiu da empresa e quando voltou... Voltei e voltei sendo efetivo. Cara, que massa. E quando tu foi efetivado lá, qual o cargo lá que tu assumiu? Eu trabalhei primeiro multimodal, nacional, querendo ou não, faz muito cabotagem, Arrambuco, eu vivo muito disso, a lença. Então eu trabalhava no setor rodoviário. Foi, meu amor. Para mim, né? Muito obrigado, viu? Trabalhava no setor multimodal. E só depois foi que eu fui transferido para atendimento ao cliente no Customer Service, né? Aí foi que ficou mais sério como um todo. E depois daí, eu acho que, como todo ser humano, né? A gente é um pouco ambicioso, né? Claro. E eu vi ali, nossa, como é que eu saio de onde é a posição que eu estou hoje? O que é que eu preciso fazer, né? Para crescer na vida. Sim. Quais oportunidades que podem surgir? Eu já tinha morado fora, já tinha um inglês, razoavelmente bem, mas eu nunca tinha trabalhado. O cara, quando tem graduação, o cara sempre pensa assim, é o que é o próximo, né? É. Aí eu pensei numa especialização. A gente estava solteiro, né, pô? Acaba quando é solteiro, a primeira entrega ali, o dinheiro é todo dele, né? Hoje em dia não, né? Até para vir fazer um podcast, você está com o filho. Então tudo roda em torno dos nossos filhos, né? Mas naquela época tinha um, meu dinheiro era bem mais controlável, assim, então eu juntei um dinheiro e fazia uma especialização fora em comunicações e negócios no Canadá. Aí foi quando eu passei dois anos no Canadá, trabalhei lá, supervisor na Polo Ralph Lauren, marquinha de roupa lá, do cavalinho, né? Sim. Trabalhei na Sun Glasm, vendendo óculos, que é vida de estrangeiro, né? Por fora, o cara tem que se submeter, senão o cara passa necessidade, né? Então, trabalhava de garçom, lavava parado, tudo que você imaginar para poder viver bem. E foi uma experiência fantástica, porque lá no Canadá específico, tem pessoas de todas as nacionalidades. Você trabalhava com 13 pessoas de nacionalidades diferentes, então o ambiente era bem estranho. A cultura, além do... A cultura da galera, tipo, três horas da tarde, os árabes paravam. Os árabes paravam para fazer as orações dele e quem somos nós para dizer que o cara não é errado, né? A empresa funciona assim, o mercado funciona assim, então a gente tem que ir, todo mundo se adequar na melhor maneira possível. Do outro lado, tinha um pessoal da cultura bem mais aberta, né? Tudo pode, a gente pode andar dessa forma, viver do jeito que eu quiser. Então, tinha um choque muito grande. Sim. Então, ali quando, depois que as coisas fluíram mais um pouco, o inglês desenvolveu bem, as coisas fluíram bem, eu consegui crescer na Polo, né? Me tornei supervisor e foram desafios pessoais, assim, bem difíceis de administrar aquela situação, né? E, graças a Deus, o meu gerente, a gente se dava bem, a gente tinha um relacionamento muito bom e a gente contornou muito a situação difícil, pessoal, assim, né? De ideias pessoais, que quando a pessoa tem uma crença, um ideal, a empresa não vai te mudar, né? É. Então, foi ali que a gente aprendeu na pele que a gente tem que contratar pessoas de boa índole para fazer uma equipe massa, né? E não necessariamente contratar um cara super dotado, que sabe de tudo, muita técnica. O cara vai chegar cheio de opinião, cheio de tudo e vai, às vezes, atrapalhar o ambiente, né? Ali.